Música 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 Meu filho 99 foi o ano que o senhor Inconcebeu Desde pequeno Vinte e seguiria Todos passos meus Felicidade do seu velho pai A sua mãe querida Foi a melhor coisa Da minha vida Meu filho O seu cavalo hoje é o mais caro Da minha aranhão De carro novo onde você chega Chama a atenção Mas só lhe peço uma coisa Nunca perca a humildade E lembra da primeira Botinha Daquela calça Rasgadinha Da camisa de botão De cada preto no meu coração E lembra da primeira Botinha Daquela calça Rasgadinha Da camisa de botão De cada preto no meu coração O meu pequeno Virou um raqueiro O meu pequeno Virou um raqueiro O meu pequeno Um homenagem de pai Para filho É sucesso O raqueiro E aí O meu pequeno Descele A gente A gente Tela com O raqueiro O meu A pessoa Seguradora O Metis Música 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 Música